Para continuarmos a nossa reflexão bíblica no livro de Atos Estamos no capítulo 19 e hoje já foi lido aí os versículos Eu quero pedir que o irmão coloque de novo O texto de Atos 2, aliás 19 Versículos 15 Olha irmãos, prestem bem atenção Quem vai acompanhar a leitura Eu quero que primeiro vocês ouçam que esse assunto aqui é muito sério É muito sério Diz assim Respondendo porém o espírito maligno Respondendo porém o espírito maligno Disse A Jesus conheço E sei quem é Paulo Mas vós quem sois Então o homem No qual estava o espírito maligno Saltando sobre eles Apoderou-se de dois E prevaleceu contra eles De modo Que nus e feridos Fugiram daquela casa Pode seguir E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso Tanto os judeus como os gregos E veio o temor sobre todos eles E o nome do Senhor Jesus Era engrandecido Amém? Coloque lá Nós vamos falar sobre isso aqui meus irmãos Nessa oportunidade Para não levar surra do demônio Digam comigo Para não levar surra do demônio Agora só vocês bem forte Meus irmãos Eu quero dizer a todos Que eu coloquei aqui Uma palavra de FB meia Que ele diz assim Meia está certo Quando diz Onde o espírito de Deus Está agindo poderosamente Satanás Não está muito longe Nós temos uma noção errada Das coisas Tem irmão que diz assim Pastor Olha Agora Parece que não está bem as coisas Você chegou Tem gente É demônio É gente saindo da igreja É gente Irmãos Quanto mais oração O diabo não fica Não é longe não Não é pastor Ele fica é perto Nós temos essa ideia errada Nós vamos orar Nós vamos orar O diabo vai ficar bem longe Quando Jesus Orou e jejuou Quarenta dias O que o diabo fez Foi para pertinho dele E a bíblia não diz em 1 Pedro 5 Olha o que ele diz O diabo está ao vosso Derredor Bramando como leão Procurando Ele está longe Quanto mais Quanto mais tu ora Mais o diabo se aproxima Mas quanto mais ele se aproxima Se tu é de oração Mais vitória você tem Em nome de Jesus Agora preste bem atenção O diabo se aproxima E quem é crente nominal Quem é crente de aparência Quem é crente de fachada Ele vai fazer bagaceira na vida desses O diabo vem Agora quem tem Como está em Colossenses 3,3 Vida escondida em Deus Transformada pelo poder do Evangelho Ele vem da direita Da esquerda Na retaguarda Na frente Mas quem tem vida transformada Ele não toca Porque você está guardado pelo poder De Jesus Cristo Filho de Deus Levante a mão e glorifique ao Senhor Jesus Em crentes de vidas consagradas O nome de Jesus é glorificado Em crentes de vidas bagunçadas O nome de Cristo é blasfemado E se tu não quiser levar a surra do diabo Surra do demônio Surra do demônio Surra do demônio Tu tem que levar a tua vida em santidade Tem muito pregador Que está se preocupando Com a exibição de shows de demônio Não é assim que o diabo trabalha Tem irmão que pensa Que o diabo Ele está fazendo Algo estupefato ali Não é assim que ele trabalha O apóstolo de São Paulo diz Em 2 Coríntios 2.11 Não ignoreis Os sardins de Satanás Satanás entra de uma maneira Que você nem percebe Eu li um certo autor Que ele dizia Que essa zoada Que se criou na Idade Média Diabo com chifre Diabo com rabo Diabo com fogo na boca Ele achou foi bom Enquanto alguém pensa Que ele aparece assim Ele está aparecendo De outra forma Olha para cá O que é um demônio Pastor Zé O demônio São seres espirituais Que foram criados E esses seres espirituais Tem inteligência Olha para cá Não brinca com o diabo não Tem pessoas dizendo aí Que o diabo é uma ideia Que o diabo é uma força Que o demônio É algo criado Pela mente de crente Que isso não existe O demônio Ou os demônios São inteligentes Os demônios Tem intelectualidade Tem vontade Tem emoção E são considerados Como malignos Diga comigo essa palavra Malignos Bem forte Malignos Quem é que acaba Com um aspecto Preste bem atenção Tem irmão que diz Ah não Mas eu faço as coisas erradas Porque eu quero É verdade Mas tem alguém Que é maligno Sabe o que quer dizer Essa palavra maligno Contra tudo aquilo Que é bom O que é bom O diabo Ele estraga Quem é que quer Estragar uma família Quem é que quer Estragar um casamento Quem é que quer Estragar um filho Que está se formando De repente Ele cai na droga Ele vira um bicho Bota psicólogo nisso Bota Psicanalista Bota quem quiser Não resolve Não brinque com o diabo Porque o diabo Ele sabe tudo Marcos capítulo 5 O diabo Ele é tão Para frente Que ele chegou E diz O que temos Nós contigo Olha como é que ele Diz Jesus Ele chama Jesus De que? Jesus Filho do Deus Vivo Vocês sabiam Que o diabo É o maior teólogo Do mundo Meus irmãos Todo teólogo Que não presta Que desfaz da Bíblia Desfaz da igreja Desfaz da fé É liberal É o diabo Que está com ele Todo crente Que sai da igreja Falando mal da Bíblia Dizendo que não é Para devolver Dizmo Dizendo que não é Para contribuir É o diabo Que está nele O diabo Quer estragar Tudo que é bom E eu vou mostrar Na Bíblia 1 Timóteo capítulo 4 Paulo diz assim Muitos Apostatarão Do que? Para dar ouvido Ao que? Olha para cá Irmão Vocês sabiam Que o diabo Tem um conselho Teológico? Tem Doutrinas De Demônio Vocês sabiam Que o diabo Sabe o que é Nossa doutrina Todinha Vocês sabiam Que ele Sabe ensinar A Bíblia Só que ele Interpreta Errado Ele Torceu A hermenêutica Todinha De Deus Para Adão E Eva O que foi Que Deus Diz Para vocês Não Para nós não Comer Que nós Vamos morrer Não Vocês É porque ele Quer a glória Só para ele Vocês serão Como Deus O diabo Sabe de tudo Se você ler Tiago 2,19 A Bíblia diz Os demônios Crem Ele sabe Quem é Deus Sabe Quem é Jesus É por isso Que para diabo Irmão Quando tu foi expulsar Diabo Canta aí o hino 23 Para mim Lê o salmo 90 Tem irmã Uma vez eu fui expulsar Um demônio Que a irmã Chamou para aí Quando chegou lá Estava lendo Salmo 91 Qual é Satanás Aí o salmo 91 Aí lendo Ele disse Eu só saio Se ler o salmo 91 Aí a irmã Foi ler o salmo 91 Para o diabo O que que o diabo Quer com o salmo 91 Tem que meter fogo nele E o fogo nele É a autoridade Do nome de Jesus Quem quer autoridade Aí do nome de Jesus Levante a mão Hoje o culto aqui Meu irmão É sério Jesus disse em Lucas 10 19 Eis que eu vos dou Poder Para pisar serpentes E escorpiões E o maligno Quem tem autoridade de Deus Você é lavado pelo sangue de Jesus O diabo pode encostar Ele pode vir da direita Da esquerda Por trás Pela frente Mas quem está escondido em Deus E tem autoridade Ele não vai vencer Glorifique ao nome do Senhor Jesus Glorifique ao nome do Senhor Jesus Glorifique ao nome do Senhor Jesus